West Kings da casa certo? Procede se o leque ta dub também chega na casa Oh mami, me chama que eu vou Me entregar de te tocar, de teu corpo como se fosse ultima vez amor Quando eu te vi, aumentou o meu calor Quando eu percebi que você me beijou Dançando e desci, propaganda e deixou Te convido pra minha casa, você já voa E ela lembra quando é mais E mina louca me deixou sem razão Linda pra cara, me mexeu com meu coração Na pista dança alto, desce até o chão Na cama geme com ar de tesão, amo Esse aqui é o canto de encanto, no recanto peço sua mão Fá bunda no tan 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 tan, no pum 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 Boa nega, isso é apelação Apelação Calente-me deixou Pam-pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Pum, 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 pum Pum, 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 pum